O racismo pode ser até crime de ontem, tem que ser punido. Sabemos que tem pessoas que é racista. Mas falar que a população brasileira é racista, não. Teve uma pesquisa agora recente. Hélio, você vai sofrer o racismo? Graças a Deus, não. Mas se sofrer, vou dar a voz de prisão e vou levar a presa. Ah, mas por que você não fez anteriormente o que aconteceu contigo aqui? Antigamente, que fica até o recado, passava algumas situações e não tomava atitude. Vamos dizer, eu fui omisso por alguns tempos. Então, aproveito até aqui para deixar um recado que o pessoal fica me chamando de fascista, de capitão do mato, fica me chamando de todas as coisas assim. Eu comecei a judicializar.